Mariana Santos Ai que gostoso Como vai? Bem Nossa como você está linda Está linda Quem pôs tanta na frente Está linda não com a roupa A moça Você está brincando Você está muito bonita Quantos anos você tem? Quatro Quatro anos? Sim Não vai ver tu Eu? Eu sou velho A minha avó e meu avô e tu É velho Como minha avó e tua avó e tu E tu é lá onde eu tenho casa Lá e tu Não, tu é velho E tu então E tu é velho Lá tudo é grande E tu Conhece a cidade de Tu? E tu que acostumbraste A todas essas coisas O que o avô é velho? É E tua avó Eu sou velho e tu também Eu não É sim Eu sou velho É Você está bonito O maestro é velho Vem, 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 vem Ele é velho Vem? Não O maestro não é velho? Não Ele não é velho Eu sou velho Ele não é velho e tu é velho Você é velho É tu que é velho Tu que é velho Tu 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 que é velho Tu Tu não, tu Olha quantas velhinhas aí Não está cheio de velhinhas aí atrás? Não O que elas são? Novas Novas? Eu sou Quantas vezes elas têm? Não sei É mais velho Olha que a cada pulseira de ouro Meu Deus Sabe o que você está parecendo? A cebra pelada Tanto ouro que parece a cebra pelada O que você veio fazer aqui? Vem cantar Cantar o que? Tu? Quem você veio cantar? O velho? Convocação Hermes Coringa Tá bom então fala Boa tarde auditório Boa tarde auditório Boa tarde Boa tarde Boa tarde buçucanga Boa tarde buçucanga Que? Bucucanga Que campra? Olha, não sei falar É buçucanga Bucucanga O burro canta Isso que você fala? Fala Boa tarde Itacoati Setuba Boa tarde Itacoati Setuba Olha Eu falando Eu Mariana Santos Mariana Santos Tô mandando Tô mandando Um abraço para os telespectadores Mandando um abraço para os telespectadores Brincadeira Brincadeira Agora tem duas que elas saiam em casa e falam E ele vai perguntar e você fala Caracatula Fala Caracatula Olha Penda manhã gapa Penda manhã gapa Não deixe o saco Não deixe o saco não Ah não Isso não Isso não né O que você vai cantar mesmo? Convocação É bisco Fala música maestra Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra Tô soltinha, vindo por parada, tô solteira, tô casada, tô só com o fome, tô muito ladinho, show com as amigas, tô quadradinho. Amigada, só pra te seduzir, sensualidade quando vai no chão, chega na balada, não que mais aí, quando toco batidão, sabe que a danção pode ser ruim, sensualidade quando vai no chão, chega na balada, não que mais aí, quando toco batidão. Tô soltinha, vindo por parada, tô soltinha, vindo por parada, tô soltinha, e vindo por Estão casadas, com o topo forte, cada um do latino Estou mais amigas, com o quadratino E com a pontinha, com a parada Estão surteiras, com o topo forte, cada um do latino Estou mais amigas, com o quadratino 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 Vamos lá. Vamos lá.